Pivete na esquina, guarda de mutuca Querendo salvar um troco qualquer Pra complementar o orçamento do dia Moçada correndo, salve-se quem puder Madame na rua, passeando cachorro Não pega ladrão, é bom se benzer São Jorge, socorro, não era no morro Meliante era branco, isso não dá na TV Em dia de feira, carro e um entulhado Grito ecoado, aumentou o aluguel E olho na cana, no suco do caldo Moenda esprende tudo, já fritou mais um pastel Em cada esquina um sinal fechado Uma banca aberta, um táxi parado Um apontador do bicho lá sentado Pra mostrar que a sorte está a seu disco Pra mostrar que a sorte está a seu disco Pra mostrar que a sorte está a seu disco Um apontador do bicho lá sentado Um apontador do bicho lá sentado Um apontador do bicho lá sentado